Salve Jesus, salve Maria Santíssima, devemos buscar sempre em nosso caminho a forma certa de poder escolher. O que é uma escolha certa para um? Pode não ser uma escolha certa para outro. A escolha sempre está unida ao estado espiritual que cada um vive, aquilo que carrega no coração, no pensamento, aquilo que está disposto ou disposta a arriscar. Em alguns momentos da história, sabe-se de pessoas que fizeram escolhas difíceis, no momento de mais dolor, no momento de desespero, no momento que tinha perdido tudo o que possuía, no momento de solidão, todos esses pontos importantes exigem de nós uma capacidade de fazer a escolha certa, pois o que está em jogo é muito grande. Enquanto tu apenas escolhe a cor da tua roupa, talvez para ti a escolha não tenha muito valor. Enquanto tu escolhe se você vai comer isto ou comer aquilo, talvez isso também não tenha muito valor. Mas quando tem algo importante a fazer, e quando tu consegue entender a consequência da tua escolha, aí teu espírito começa a avaliar melhor. Porque toda escolha traz uma responsabilidade, traz uma consequência, e muitas vezes não somente para vós, mas para muitos outros que estão ligados a vós. Quando Cristo estava junto aos seus, ele olhava cada um dos seus discípulos e tentava ver, sentir e entender quais eram as melhores escolhas que deveriam ser feitas para cada um deles. Começava a olhar Pedro, um homem duro, forte, decidido, um homem que não tinha medo de las cosas. E pensava, quais escolhas Pedro aprendeu? Será que aprendeu a dar valor às pequenas cosas? Será que aprendeu a ajudar os outros, aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais duvidosos? Será que Pedro conseguiu se conter para levar aos outros toda a força espiritual que ele tem? As escolhas que faria Pedro, definiria, definiria, mais adiante, todos os passos do cristianismo. Olhava Tomé, um homem criterioso, crítico, um homem que gostava de hacer as coisas com muito cuidado. Não sonhava tanto quanto os outros. Era muito realista, pois o seu espírito já vinha machucado por várias vidas. Então tinha medo ele de errar, de sofrer. As escolhas de Tomé tinham que ser as mais sensatas, pois qualquer escolha errada faria com que Tomé ficasse descrente de tudo aquilo que durante muito tempo era trabalhado para ele alcançar. Certa vez, quando ainda duvidava o seu coração, se tinha realmente tomado a atitude certa, se tinha feito a escolha certa, Cristo se fez visível à sua frente para tirar as últimas dúvidas que lhe restavam ao coração. Apresentou as suas mãos, as mãos que Tomé queria ver. E Tomé então escolheu ou acreditar ou descrever de tudo o que os seus olhos e suas mãos podiam sentir. A escolha de Tomé fez com que criasse dentro dele uma chama tamanha que ele, a partir dali, daria a sua própria vida para poder defender a escolha que tinha tomado. Jesus queria que todos fizessem boas escolhas. E conversou com Judas, o Iscariotes, em particular. Começou a contar-lhes um pouco sobre os reinos de Deus. Começou a contar como seus exércitos, com amor, conseguiriam ajudar a humanidade a se livrar de todo o mal. Judas ficou muito empolgado com tudo aquilo que ouvia. Tinha que fazer uma escolha, mas foi traído pela pressa, pois o que Cristo estava ensinando tinha um tempo de acontecer. Era uma semente, uma semente de amor que estava ali sendo plantada para que os corações daqueles espíritos, ao passar das suas vidas, pudessem germiná-las. A dolor, a dolor era justamente o instrumento necessário para romper as cascas grossas que os espíritos tinham das suas vaidades, das suas paixões, dos seus cegos, para que, com o passar do tempo, pela humildade, pela perseverança e pela caridade, demonstrasse exatamente o que Jesus viria a ensinar. Judas tinha que escolher. E Jesus, com muito amor, o envolvia em correntes vibracionais muito elevadas para que ele conseguisse vencer dentro de si mesmo os seus medos. Ao fazer a ceia, Jesus colocou o pão, colocou e repartiu. E começou, mais uma vez, conversar com todos. Relatos que foram abstraídos em sua maioria. Apenas uma parte pequena ficou escrita que conseguiu chegar pelo passar dos milênios às mãos de cada um de vós. A escolha que Judas fez foi justamente pela pressa. E pela pressa, empolgado com aquilo que ouvia, acabou traindo a si mesmo. Traindo aquilo que Cristo tentava de todas as formas evitar. Mas já existiam na profecia. Existia há muito tempo já escrito que um dos seus iria lhe trair. E quem escreveu a profecia? De onde a profecia viria? Das bocas ou da boca do próprio Cristo. que pelo profeta começou a preparar todos os espíritos para que eles não caíssem em seus erros. E foi alertando decenas, centenas, milhares de anos há muito tempo preparando para que fizessem na vida a escolha certa dos seus caminhos. aqueles que sabem fazer a escolha não erram tanto. Aqueles que sabem fazer a escolha conseguem se desenvolver mais. Aqueles que sabem ouvir conseguem aprender e escolhem o melhor. Desde quando o espírito começa a desenvolver a autoridade de escolher ao seu lado outros espíritos que já enfrentaram na vida as desilusões do mundo começam a ensinar uma vez, duas vezes, dez vezes, cem vezes, dia após dia, de um jeito ou de outro a lição vem. Procure sempre deixar os ouvidos abertos para que tu tenha em teu coração a certeza de fazer uma boa escolha. A pressa, a pressa pode lhe trair, a força, a força pode esconder algo que tu não vê. Os sentimentos que muitas vezes guarda de querer fazer as coisas com muito cuidado pode talvez tardar um pouco mais a capacidade que tu tens de realizar hoje. Saber fazer as escolhas depende daqueles que hoje podem lhes ajudar. Escreva na tua caça o teu objetivo coloque lá o teu nome deixe as velas acesas onde tu faz tuas orações mentalize as tuas escolhas e confie confie naquele que segura tua mão naquele que prepara o teu caminho para te levar até a porta a porta certa a escolha certa para que o bom pastor no momento certo possa abri-la e te receber pois ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida e as escolhas nós ajudamos a cada um dia após dia a fazer que Deus bendiga todos vosotros graças Aplausos Obrigada.